Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, esse é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou falar pra vocês sobre luva de goleiro pra jogar na chuva. É pessoal, eu acho que muita gente tá precisando dessas luvas no momento, afinal tá chovendo demais no Brasil inteiro, aqui em São Paulo pelo menos tá chovendo quase todos os dias então é muito necessário você ter uma luva boa pra jogar na chuva. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo pessoal. Bom, vocês devem estar estreando, eu tô com a cara limpa, né? Cadê minha barba? Minha barba desapareceu. A minha mulher tava um pouco cansada de me ver de barba, um pouco ou muito? Muito, muito cansada, então eu resolvi tirar pra fazer um agrado pra ela aqui e vamos lá, vamos lá, sem barba e vamos falar das luvas. Bom gente, vocês devem ter reparado também que faz tempo que eu não gravo eu tô passando por um momento em que eu tô trabalhando demais e não tô tendo muito tempo pra gravar, mas agora é final de semana espero fazer um vídeo bem legal, que você curta o vídeo, pessoal se você gostar, dá aquela curtida que ajuda bastante o canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos falar então aqui de luvas de chuva. Eu trouxe aqui três modelos próprios pra se jogar na chuva. Vamos começar aqui com uma Eosport Aquasoft. Olha só, palma Aquasoft é a palma própria pra chuva da Eosport. Essa luva aqui, gente, é uma luva muito, muito boa. Olha só, ela tem um tecido já aqui, ó, impermeável, né? Que é tipo um plástico, né? Em vez de ser um mesh, é um plástico. A gente tem aqui o corte whole finger e a palma aqua, palma de chuva da Eosport. Aí nós temos aqui também já uma Roche, uma Roche AX2. A melhor palma de chuva da Roche, gente. Olha, uma luva em corte flat. Tem até umas bolinhas aqui, ó, mostrando que ela é pra água, né? E aqui na palma também. Também uma luva super macia, muito bem construída. Essa aqui, ó, a Roche AX2. Temos também uma Insanity com a palma aquamorphe. Olha só, essa luva também é muito boa, gente. Muito, muito boa mesmo. Uma baita construção. Esse corte ergo whole que eu gosto muito. E, é claro, a palma de chuva também. Aí você me pergunta assim, mas eu preciso só de uma luva de chuva? É só esse tipo de luva de palma azul que vai servir em um jogo com chuva? A resposta é não. Muito bem, como eu falei, essas luvas são feitas com um látex. Como que é o látex próprio pra chuva, gente? Ele é um látex mais poroso. Se você olhar bem de perto, assim, eu acho que a olho não nem dá pra ver. Mas ele é mais poroso do que o látex convencional. Então, a água, ela penetra com mais facilidade dentro da palma, né? Ou seja, uma luva que não é pra chuva, a água tende a ficar aqui, ó, se espalhando pela palma, o que faz com que a bola derrape. Já uma luva dessa, ela absorve a água muito mais rápido, porque os poros são abertos. Em compensação, esse tipo de palma, ele tende a se desgastar mais rápido, tá? Porque é uma palma mais sensível, os poros são abertos, principalmente se você jogar com ela seca, você vai acabar com a sua luva muito rapidamente. Então, esse é um tipo de luva que você tem que jogar sempre molhada. Ela tem que estar sempre molhada pra você jogar, beleza? Então, essas são as três luvas de chuva que eu tenho. Mas, eu quero falar pra vocês que existem outras luvas que não são específicas pra chuva, mas que se dão muito bem nesta condição climática. Então, vou começar, vamos lá. São muitas, gente, são muitas. Basicamente, toda luva profissional que você compra, basicamente, não são todas, tá? Mas, assim, digamos, talvez a maioria das luvas profissionais, acima de 300 reais, assim, elas vão te atender bem numa condição de chuva também. Por exemplo, aqui, ó, essa Nike, essa Nike SGT aqui, tem a palma SGT. Essa luva aqui é muito boa na chuva, gente. Muito, muito boa mesmo, tá? É uma luva sensacional, uma das minhas luvas favoritas. Essa aqui, SGT, vai muito bem na chuva. Essa Roche Supreme G3 Fusion, também vai muito bem na chuva. Você pode molhar, eu joguei com ela sempre molhada. Não joguei com ela na chuva ainda, porque eu não tive a oportunidade, mas eu joguei com ela sempre, sempre muito molhada. E ela se dá muito bem, se dá muito bem. Essa aqui eu já joguei na chuva. Essa aqui, muito molhada, ela vai muito bem. Por exemplo, a Adidas, a Predator Pro, você pode molhar tranquilamente, pode jogar com ela na chuva. Ela vai atender perfeitamente. Essa aqui, ó, uma luva mais barata, uma Roche M1, tá? Essa palma M1, que é uma palma mais barata. Mas é sensacional. Essa aqui na chuva, gente, eu já joguei com ela em gramados sintéticos, cheio de pininho, numa bola totalmente suja, e ela segura tranquilamente a bola, gente. Então, essa é uma luva super recomendada, se você quer jogar na chuva. Por exemplo, uma Vapor Grip 3, aqui, ó, 2018. Excelente, excelente na chuva. Pode jogar sem medo, gente, não vai escorregar. A linha Rinat Omega Grip também, todas as Omega Grip da Rinat também são ótimas. Pode jogar com ela na chuva sem problema algum, gente. Essas são, assim, as principais luvas que eu tenho na minha coleção e que eu já testei. Se não na chuva, já joguei com ela bastante molhada, né? E posso garantir pra vocês que todas elas funcionaram muito bem, muito bem mesmo. Então, é isso, galera. Se você tem uma luva, tem condições de comprar uma luva profissional, uma luva cara, por exemplo, uma luva cara, uma luva cara, uma luva cara, você não vai precisar de uma luva específica pra chuva, como eu falei, porque ela atende todas as condições climáticas, essas luvas mais caras. Então, agora, se você tem várias luvas e quer ter uma realmente própria pra chuva, aí vale a pena, gente. A Rocha AX2 é excelente. Essa E-Sport também. Essa aqui, inclusive, a gente tem algumas à venda no site. Se você quiser comprar, vai lá, eujogonogol.com.br. Essa aqui, a Aquasoft, da E-Sport. Pode correr lá no site e garantir a sua. E é isso, gente. Essas são as minhas luvas que eu gosto de jogar na chuva. Amanhã eu vou estar fazendo um jogo pela manhã. Não sei se vai estar chovendo, mas se tiver, com certeza eu vou jogar com uma dessas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se você gostou, já dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal. E, é claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!